Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui nosso presidente Claudinho, cumprimentar os vereadores Walter, Renato, Elio Mar, Ivan, Eurico, Juliana, Sidney, Roniton. Dizer aos senhores o seguinte, estamos aqui para falarmos das contas de 2017, mas eu vou voltar um pouco atrás para que todos compreendam, a realidade naquela época era outra. Dia 25 de junho de 2015, quando assumi a prefeitura na renúncia do então prefeito César Cassol, nós tínhamos um caso atípico, mas não era só Rolim de Moura. E Rolim de Moura vinha sofrendo com isso ao longo dos anos, tanto que naquela época, quando assumimos, tínhamos cinco parcelamentos de previdência. Fazia-se naquela época parcelamentos de previdência para 200 meses, 300 meses, 25 anos para frente. Os outros prefeitos pagariam aquela previdência não honrada por eles na época. Hoje, quando entreguei o cargo, no final do mandato, o Fabrício estava na cadeira de prefeito, e ainda tem um parcelamento, na época tinha um parcelamento, que eu acho que vai até a metade desse mandato do prefeito alto, isso, parcelamento feito para 200 meses, prefeitos bem anteriores que o fizeram. pelas dificuldades que o município vinha enfrentando. É como disse o doutor Erivel, o desequilíbrio era muito grande. E quando eu assumi naquela época, vejam bem, senhores e senhoras, nós tínhamos luz, água, telefone, lixo atrasado. Quem não lembra quando o cidadão amarrava uma sacolinha de lixo nas arvorezinhas no meio da rua, que ficamos 15 dias sem recolher lixo aqui na cidade, porque não havia sido pago o recolhimento do lixo da nossa cidade. Devíamos ir em oficinas, devíamos ir em autopeças, e o município estava em descrédito. E devíamos também previdência. Além dos parcelamentos, se olharmos a contabilidade do município, o que é contábil é público, de dezembro de 2014, tinha parte da previdência que não foi paga também. Dezembro de 2014. Então, coube a mim, infelizmente, assumir toda essa dificuldade e pôr em ordem o nosso município. E assim eu fiz. Trabalhei muito. Não culpo quem passou pela cadeira de prefeito, acho que cada um fez parte da história de Rolim de Moura. Mas eu fiz a minha parte. Tenho certeza de consciência tranquila, cumpri o meu dever como prefeito e fiz o máximo para entregar o melhor município possível para o próximo gestor. Quando se fala em contas de 2017, eu vi aqui, muito bendito pelo doutor Elivelto, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio orçamentário. Gente, o orçamento do município, quem faz são os técnicos. Eu tomei todo o cuidado de não pôr nenhum técnico portareado de fora dos quadros do nosso município. Todos os técnicos que trabalharam ali são técnicos que estão até hoje, fazem parte do quadro do nosso município, e nem por isso eu culpo eles. Eles não tentaram errar. Eles não causaram desequilíbrio. O desequilíbrio vinha de longa data. E isso foi o que aconteceu. Quando você desequilibra financeiramente, chega o momento que você tem que optar por o que é que se vai fazer com o recurso que você tem em caixa. Hoje nós temos aqui o nosso prefeito, que há três anos atrás ele estava sentado aqui numa cadeira que os senhores hoje estão ocupando. Ele foi presidente dessa casa também. E veja bem, qualquer um dos senhores aqui, nove vereadores, oito vereadores e uma vereadora, qualquer um dos senhores tem condições de ser prefeito e estar lá amanhã ou depois. E a economia municipal, estadual, federal, enfim, ela é cíclica. Ela hoje está em alta, vai estar em baixa. Quem me garante que amanhã ou depois algum dos senhores não esteja sentado em uma cadeira? Que Deus abençoe que não tenho que tomar essa decisão que eu tomei. Você tem ali, vou arredondar os números aqui, X milhões de reais em caixa. Eu consigo pagar a folha ou a previdência? A lei diz que eu tenho que pagar a previdência. Puxa vida, daqui a dez dias eu tenho o FPM, o dia 10 de janeiro, e eu honrei a previdência. Mas é justo deixar os pais e mães de família que trabalham no município sem ter o salário deles no dia 30 de dezembro? Uma pergunta que fica no ar. Não é justo. No meu entendimento, não seria justo. Eu estaria agindo com injustiça com os nossos trabalhadores. Mas antes disso, antes de chegar ao problema todo, eu mandei para a Casa de Leis um pedido de parcelamento daquela previdência e que este parcelamento vencesse dentro do meu mandato. Que não passasse contas para o outro prefeito. Eu pagaria ela dentro do meu mandato. Mas a Casa de Leis não aprovou o parcelamento. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. E peço que cada um dos senhores aqui faça uma reflexão. O que é que vocês fariam no meu lugar, se estivessem no meu lugar? Mas, muito estranhamente também, as contas de Colorado, de Rio Crespo, de Guajaramirim, todas estavam em desequilíbrio nesses municípios. Deve ter mais algum município também que estava em desequilíbrio, mas eu puxei de Rio Crespo e Colorado do Oeste. Mas, muito estranhamente, eu vi que as contas de Guajaramirim saíram com parecer favorável, pedido para que fossem aprovadas, porque era um caso atípico. Mas, Rolim de Moura, também não tínhamos um caso atípico. Tínhamos um prefeito que, pela primeira vez, renunciou ao mandato aqui. Não questiono ele, ele teve suas razões. Não vamos questionar quem foi que causou o problema, mas isso veio ao longo dos anos, esse desequilíbrio. Hoje nós não temos desequilíbrio financeiro no nosso município, graças a Deus, e que nunca mais o tenhamos. Mas, infelizmente, coube a mim tomar aquela decisão, como disse o doutor Erivelto. Ele me disse, olha, prefeito, o senhor pode ter problemas com o tribunal. Eu falei, mas não vou ter problemas com a minha consciência. É justo que pague o trabalhador, ele trabalhou. Não existe o dinheiro para pagar tudo. Não fui eu que causei o desequilíbrio. E nem o trabalhador, ele também não tem culpa. Eu vou honrar com o servidor público do município de Rolim de Moura. E foi o que eu fiz. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de pedir aqui, nesse momento, para todos os senhores, gostaria muito que as contas de 2017 do município de Rolim de Moura fossem aprovadas por unanimidade. Que todos os senhores coloquem a mão na consciência, se coloquem no lugar de um prefeito que não tinha para onde correr, que não causou o problema, mas tinha que tomar uma decisão. E era dia 30 de dezembro de 2017. Tomei a decisão correta. Estou com o meu coração tranquilo. Que fiz o que achei que seria melhor para o nosso trabalhador, melhor para o nosso município. E, enfim, as contas previdenciárias, se olharmos a contabilidade também, com a FPM do próximo dia 10 de janeiro, eu honrei elas. O município pagou elas todas. Assim como, se eu tivesse pago as contas da Previdência, e não pago os trabalhadores, eu pagaria os trabalhadores no dia 10 de janeiro. mas é justo o cidadão que trabalhou, o servidor que trabalhou, ele chegar em casa no dia 31 de dezembro, dia que todos vão ao supermercado, vão às lojas, comprar uma roupa nova, um sapato novo, chegar e dizer, olha, o prefeito pagou a Previdência e não pagou a nós. Eu faria mais de 1.600 injustiças. Eu concordo, eu digo aos senhores que eu não estaria dormindo se tivesse tomado aquela atitude. Então, peço aos senhores que analisem e que aprovem as contas de 2017. Se tivesse um resquício, por menor que fosse, de malversação de recurso público, de uma licitação fraudada, de qualquer tipo de recurso público desviado do nosso município, eu não estaria aqui pedindo aos senhores nem caro e nem coragem eu teria para ver aqui, pedir aos senhores que aprovassem essas contas. Mas o tribunal, em momento algum, ele citou algum desses itens. Malversação, licitação fraudada, coisas desse tipo. Então, venho aqui com toda a tranquilidade, toda a serenidade, pedir o voto dos senhores, o voto e a compreensão de todos os senhores. Obrigado, fiquem na paz de Deus, um abraço a todos aí e uma boa semana a todos.